Olá a todos então, muito bem-vindos ao canal da Edward Games. Hoje eu vou estar então a fazer o vídeo da jogabilidade deste Évora. Desta vez eu decidi separar o vídeo em duas partes. Uma parte onde eu vos expliquei a jogar e na outra parte onde eu vou estar então a fazer esta jogabilidade e ainda vai haver um terceiro vídeo, onde eu dou então a minha opinião. Eu gostava então de pedir desde já o vosso feedback relativamente a esta ligeira mudança, desta vez no formato e aproveitar também para perguntar se vocês gostam mais deste tipo de formato e que eu faço três vídeos em separado ou se querem ver tudo compactado só num vídeo. E também pedir a vossa ajuda. Se vocês gostarem do vídeo deixem o gosto, subscrevam o canal e deixem nos comentários algo relativamente à jogabilidade ou então ao próprio jogo ou então algum erro que vocês tenham reparado e que me tenha passado despercebido. E agora sim, sem mais demoras, sejam bem-vindos então a Évora. Neste vídeo então eu, como eu já disse, vou estar a fazer a jogabilidade. Desta vez vocês estão então na pele de construtores que vão edificar então aqui este templo de Évora vão andar a construir as magníficas colunas através então da ajuda dos vossos trabalhadores que vão andar aqui a executar as diferentes ações na zona do estaleiro. O jogo já está praticamente preparado para dois jogadores. Há só uma pequena coisa que eu ainda não fiz, que é a colocação dos trabalhadores aqui no estaleiro. Para dois jogadores, cada um deles vai ter dois trabalhadores. Para três ou quatro, já sabes, só um trabalhador aqui no estaleiro. E a posição onde começam os jogadores é bastante importante para as ações que eles podem então tomar no futuro. Então, vamos começar pelo jogador azul, que é ele que tem então o marcador de primeiro jogador. E ele vai querer começar por colocar ou começar algumas ações de construção. Então ele vai pôr o seu trabalhador aqui. Agora é a vez do jogador ver. E ele tem algumas opções. Ele pode querer vir para uma zona também, ela, de construção. Por exemplo, para aqui, em que pode apanhar estas duas zonas aqui de construção. Ou então pode querer bloquear desde já o jogador azul e colocar aqui, por exemplo, o seu trabalhador para impedir que o azul tome então estas três ações e tenha que passar à frente. Ou então pode simplesmente colocar, por exemplo, o seu trabalhador aqui para tentar tomar partido, por exemplo, desta casa aqui que dá acesso a pedir ajuda ao arquiteto ou ao centurião. E aqui a casa do arquiteto é muito poderosa, já que permite então construir duas colunas, duas peças aqui da sua cor. E eu acho que o jogador verde vai me colocar aqui. Agora o jogador azul vai fazer o quê? Vai tentar continuar então esta senda da construção e vai ocupar este espaço aqui. E o jogador verde vai fazer o quê? Ele vai querer, por exemplo, tomar ou tentar tomar já o papel do centurião. E como tal vai colocar o seu trabalhador aqui. Posto isto, já temos então as produções iniciais dos trabalhadores. Podemos começar a jogar começando então pelo primeiro jogador que é o jogador que tem então este marcador aqui. E o que é que o jogador vai então fazer no início do seu turno? No início do seu turno, o jogador vai ter que escolher um dos seus trabalhadores para mover no sentido dos ponteiros do relógio até encontrar três casas que estejam livres e que sejam adjacentes. Ou seja, neste caso, se o jogador azul escolher este trabalhador será uma destas três casas que ele terá que escolher. Se for este trabalhador aqui, será uma destas três casas que ele terá que escolher. Como o jogador quer iniciar então uma construção, ele vai então deslocar para esta casa aqui. E agora entra na segunda fase do seu turno, onde ele tem a opção de vir buscar uma carta aqui ao centro ou então fazer a ação aqui do estaleiro. e as ações aqui de buscar podem interessar porque o jogador também tem que estar de olho naquilo que o adversário vai tentar fazer. Por exemplo, ele sabe que o adversário tem acesso aqui ao arquiteto e pode, em vez de fazer a ação daqui, pode querer ir buscar o arquiteto para impedir assim que este jogador tome então essa posição. Mas o jogador azul não vai decidir fazer isso. Vai querer mesmo fazer a ação aqui do estaleiro e vai então retirar uma peça da sua cor e um bloco aqui da pedreira. Ele vai colocar estes dois em dois lugares distintos. Ele vai colocar, por exemplo, um aqui e outro aqui. E vai receber no total cinco pontos. Três pontos por ter colocado então a sua peça. Dois pontos por ter colocado então a peça vindo aqui da pedreira. Então avança aqui o seu marcador para a casa número cinco. E agora sim, o seu turno está terminado. E agora é vez do jogador verde. E ele vai mesmo avançar com este trabalhador para aqui para pedir então a ajuda aqui do arquiteto que lhe permite então ir buscar dois blocos da sua cor e construir num local à sua escolha. Ele também podia querer buscar a carta em vez de fazer aquela ação mas ele vai querer mesmo fazer a ação aqui do estaleiro. Então ele vai construir a wand. ele vai, ele podia construir, tentar construir aqui estas duas porque tem que ser na configuração que está ali porque tem que ser as duas no mesmo local. Assim, e dominar já esta torre, iria buscar um total de três pontos ou então pode colocar noutro local e buscar, por exemplo, cinco pontos e ficar também a dominar esta torre já que já tem dois blocos nessa mesma torre. e eu acho que o jogador vai fazer isso porque é mais vantajoso para já. Então, ele coloca aqui, está a dominar esta torre, tem então cinco pontos e iguala para já o jogador azul. O turno do jogador verde está terminado, é vez do jogador azul. E agora o que é que ele vai fazer? Ele, se mover este trabalhador, ele pode ir para aqui, para aqui ou para aqui. O capitel, para já, não é possível ser construído. Aqui, o bónus de imperador, para já, parece-me relativamente cedo para o colocar. E buscar as duas cartas pode ser uma boa escolha. Esta de buscar as cartas, porque permite buscar aqui a carta do arquiteto e aqui a carta do imperador. A carta do imperador, depois, na imperador-governador, vai permitir com que o jogador pontua as torres que domina mais à frente. Ou então pode pegar neste seu trabalhador, colocar aqui, fazer já uma construção de um bloco seu e de um bloco vindo da pedreira, colocar aqui o bónus de imperador e cedo, ou então colocar somente uma das suas fichas. Teoricamente, ir buscar esta aqui será mais vantajosa a longo prazo. Mas vir para, por exemplo, aqui, pode-lhe dar já mais 3 pontos. Aqui, o jogador se construiu num local, dá-lhe 5. Por isso, eu acho que o jogador vai mesmo ir buscar estas duas cartas, que são bastante aceitáveis. Recebe então estas duas cartas, faz então a ação do estaleiro, em vez de ir buscar cartas, e agora vai para a sua mão e o seu turno está terminado. Agora é a vez do jogador verde. E o que é que ele vai fazer? Ele pode mover este trabalhador para aqui, para aqui, ou então para aqui. Ou então pode pegar neste seu trabalhador para aqui, para aqui, ou então para aqui. Ora, se ele mover para aqui, vai construir um bloco da sua cor e pode fazer uma coisa interessante, que é controlar de vez já este bloco aqui, já que passa a ter 3 e só faltam 2 blocos para concluir esta torre, que é o quarto nível e o capitel. No entanto, a construção deste bloco dá-lhe-á somente 1 ponto, o que não é de todo muito vantajoso. ir aqui ao centurião, fica na mesma, pega neste boneco e vai ter que colocar numa destas 3 casas, e aqui para já o capitel nem se põe, porque o jogador ainda não pode sequer construir um capitel. Por isso esta ação está fora de hipótese. Com este trabalhador aqui, pode ir aqui para controlar o centurião, construir um bloco ou ir buscar 2 cartas. E eu acho que o jogador verde vai fazer uma coisa muito inteligente. vai então para aqui, vai controlar o centurião, vai com o centurião colocá-lo aqui, e vai fazer esta ação que permite ir buscar uma carta de centurião e uma carta de governador. Esta carta de governador permite ao jogador pontuar uma coluna à sua escolha, novamente. E esta aqui permite então controlar o centurião. E algo muito interessante que aconteceu agora é que o centurião desocupou então a sua casa inicial, pelo que o jogador verde já terá acesso a este local aqui no seu próximo turno. E se vocês repararem, este é o único local que permite com que o jogador construa 2 blocos da sua cor, ainda que em 2 locais diferentes, mas é o único local aqui no estaleiro que permite com que o jogador construa 2 blocos da sua cor. Isto pode ser muito importante no que toca não à edificação das colunas, mas ao controle de certos níveis, já que isto também é algo a ter em conta. Então, neste momento, o turno do jogador verde está terminado, agora é a vez do jogador azul. O que é que o jogador azul pode fazer? Ele pode mover este seu trabalhador para onde? Para aqui, para aqui ou para aqui, e este seu trabalhador para aqui ou para aqui. Ou seja, o jogador azul neste momento só tem acesso a estas 3 ações. E de lembrar que ele já tem cartas aqui na sua mão. Pelo que, se ele terminar nesta casa aqui, ele pode, em vez de fazer a ação daqui, pode ir buscar uma carta ali ao centro e pode depois jogar a carta aqui do arquiteto, já que é da mesma cor do fundo onde termina então esta sua personagem. E ele vai fazer mesmo isso. Mas em vez de mover este seu trabalhador, ele vai mover este. Porque se movimentar este, vai fazer com que este ciclo se repita e os dois trabalhadores andem sempre um atrás do outro. E acabo por limitar um bocado mais as ações aqui do jogador azul. Então ele vem para aqui, não vai fazer esta ação, ele vai decidir antes ir buscar mais uma carta de arquiteto. Esta carta não vai de unidade para a mão, vai ser colocada aqui. E agora ele vai jogar esta carta de arquiteto. Esta carta vai ser descartada. Ele vai agora ter direito a construir 2 blocos da sua cor num local que então deseje. Então ele vai fazer o quê? Ele vem aqui e vai colocar estes 2 blocos aqui. E neste momento ele recebe 4 pontos. E além disso, passa a ter o mesmo número de blocos do jogador verde. E em caso de empate, aquele que tem o bloco mais acima é o que passa a dominar a coluna. E neste caso será o jogador azul. E no fim do seu turno, sim, esta carta que ele retirou volta então. Vai para a sua mão e neste momento o turno do jogador azul está terminado. Neste momento o jogador verde tem aqui alguma urgência para terminar esta torre, para garantir que domina efetivamente esta coluna. Já que se não fechar, arrisca que o jogador azul o faça na próxima ronda ou no próximo turno. E só que se o jogador verde conseguir fechar esta coluna vai ele conseguir dominar esta coluna já que fica com 3 blocos contra 2 do jogador azul. É preciso é que o jogador verde consiga executar uma ação desse género. E consegue. Ele vai então mover este seu trabalhador ele pode mover este seu trabalhador para aqui, para aqui ou para aqui e este aqui dá acesso a um capitão e ainda pode construir um bloco aqui de outra cor daqui da pedreira ou então se mover para aqui ele controla o centurião e o centurião pode mover duas casas pode fazer esta ação e ainda lhe dá direito depois a jogar a carta do centurião que lhe permite mover outra vez o centurião. Está aqui um combo bastante interessante. Mas o jogador verde vai fazer uma coisa mais simples vem para aqui vai colocar então um bloco da pedreira e vai colocá-lo então aqui recebe então 2 pontos por isso e agora vai construir um capitão seu num local diferente por exemplo aqui neste momento o jogador azul deixa de controlar aquela coluna passa a ser jogador verde e além disso recebe 5 pontos. O jogador poderia ainda jogar uma carta se tivesse uma carta com a mesma cor do fundo desta casa mas não tem teria que ser uma carta de imperador neste momento o turno deste jogador está terminado e agora vamos para o jogador azul neste momento o jogador azul está 3 pontitos aqui atrás ou 3 pontitos aqui atrás do jogador verde pelo que tem que começar a pôr pés então ao caminho esta torre já está ali um bocadinho ameaçada porque já tem ali um bloco branco e o que é que o jogador agora pode então tentar realizar ele pode mover este seu trabalhador para aqui para aqui ou para aqui controlar então o centurião e se calhar vai ser a opção melhor já pedir a ajuda ou então pode vir para aqui ele pode vir para aqui pedir a ajuda do centurião que nos permite colocar basicamente o centurião numa casa à nossa escolha ou então pode executar uma destas 3 habilidades e neste momento está gerado aqui um bom um bom quebra-cabeça já que ele pode vir para aqui buscar as duas cartas e ficar com mais poder de escolha para o próximo turno vir aqui pedir uma ajuda momentânea para do centurião colocar o centurião num sítio e colocar ali dois blocos mas este jogador está a tentar trabalhar aqui um bocadinho mais no longo prazo por isso ele vem então mover este seu trabalhador para aqui não vai querer buscar cartas vai fazer a ação do estaleiro e vai buscar então a carta de imperador e vai buscar a carta de arquiteto estas cartas o jogador não vai jogar nenhuma carta da mão porque o seu turno está terminado vem então para a sua mão e neste momento o jogador azul tem aqui já duas cartas de arquiteto que fazem exatamente o mesmo tem aqui uma carta de governador que lhe permite então pontuar maiorias neste momento o jogador não tem maiorias por isso não não vai jogar para já esta carta e tem esta carta muito interessante também de imperador que lhe permite colocar esta sua ficha ali no tabuleiro sem ter necessariamente que utilizar estas casas no entanto o jogador passa a ter acesso a outra coisa que é ele pode se quiser descartar três cartas já que tem duas iguais esta não lhe interessa e esta para já também pode não ser muito vantajosa pode descartar três cartas no futuro turno para ir buscar uma destas fichas bónus e estas sim são muito 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 interessantes vamos então continuar turno do jogador azul está terminado o jogador verde a começar e o que é que ele vai fazer ele pode então mover para um destes três espaços com este trabalhador ou então pode mover para um destes três espaços neste momento o jogador verde vai tentar se calhar fazer uma construção deste género aqui vai fazer uma construção deste género vem para aqui vai buscar um bloco da pedreira um bloco da sua cor vai ter que os colocar na configuração que está ali ou seja a sua cor por baixo e o bloco branco por cima e vai colocá-los então se colocar aqui recebe um ponto pelo seu se colocar aqui recebe dois e dois da pedreira recebe quatro pontos que já é algo muito muito interessante ou seja ele coloca ali e vai avançar quatro pontos além disso ele calhou numa casa cinzenta que lhe permite jogar esta carta de centurião muito interessante ele vai jogar então esta carta de centurião vai controlar então o centurião vai então para esta casa aqui vai buscar mais um bloco da sua cor mais um bloco aqui à pedreira colocá-los em dois locais diferentes vai colocar um aqui e vai receber três pontos e vai colocar outro aqui e vai receber então dois pontos ou seja cinco pontos no total um, dois, três, quatro, cinco e neste momento complicou muito ali o domínio do jogador azul naquele bloco e neste momento o turno do jogador haverá terminado e agora é a vez do jogador azul eu vou fazer só mais um turno para ficar então claro a utilização destes destes marcadores aqui o jogador azul vai mover então este seu trabalhador para uma destas três casas vai mover para aqui vai fazer uma construção de um bloco seu vai colocá-lo aqui neste momento tem então dois blocos contra dois blocos ali do 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 jogador branco e ele vai receber três pontos um, dois, três e algo muito importante é que o jogador verde também passou a controlar aquela torre eu esqueci de colocar aqui um bonequinho e agora é a vez do jogador azul controlar esta torre e além disso ele vai decidir descartar estas três cartas vai descartá-las e vai escolher um bónus daqueles que se encontram aqui e ele vai escolher qual ele pode escolher este aqui fechar estas duas torres embora não as vá controlar mas recebe dez pontos o que é algo bastante interessante pode fazer algo deste género que é colocar um capitelo aqui e fazer uma construção noutro local que lhe dá já também bastantes pontos aqui para já não é muito interessante e aqui também não parece para já muito interessante eu acho que o jogador vai escolher esta ficha aqui então o que ele vai fazer vem aqui escolhe dois blocos seus mais um capitelo e tem que colocar estes dois blocos num local e este capitelo noutro local então ele vai colocar por exemplo os blocos aqui recebe então cinco pontos e agora vai colocar o capitelo onde vai colocar o capitelo aqui fecha definitivamente este bloco recebe mais cinco pontos cinco e agora controla definitivamente aquela torre e termina agora sim o turno do jogador azul e agora seria a vez do jogador verde o jogo desenrola-se desta maneira esta ficha é para descartar o jogo desenrola-se desta maneira então até que uma das duas situações de fim de jogo aconteça como já vos expliquei no vídeo como jogar até que um jogador coloque o seu último bloco ou então até o momento em que aqui as posições disponíveis aqui no tempo tenham todas quatro blocos os capitães não contam para o fim do jogo e depois deste processo à pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo espero que tenha ficado claro como é que o jogo se desenrola se tiveres alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais brevemente possível já sabes na minha parte é tudo espero que te tenha gostado do vídeo deixa o gosto se gostaste subscreve o canal deixa nos comentários também algo que tenha saltado à tua atenção ou então algum erro que me tenha passado despercebido já sabes na minha parte é tudo sou o Oliveira até ao próximo vídeo e já lhe muito e já lhe muito obrigado e já lhe muito obrigado e já lhe muito obrigado